Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, é muito querida dos fiéis a solenidade de Corpus Christi. Eu me lembro, quando era criança, de procissões maravilhosas que tomavam a cidade de São Paulo. Era uma maravilha. Hoje as coisas são diferentes, mas nós podemos trazer para o interior o que era manifestado exteriormente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Na Eucaristia, que podemos celebrar todos os dias, nós trazemos o Calvário glorioso e histórico para o altar. A história revive no altar, através do sacramento. É o corpo e é o sangue de Jesus novamente aqui, ao nosso alcance de mão. O corpo entregue até a morte e o sangue derramado em profusão para a remissão dos pecados. Nós oferecemos novamente este sacrifícios a Deus, o único sacrifício a Deus, porque não estávamos lá no Calvário. E podemos oferecê-lo todos os dias, tendo todos os dias motivos novos e mais profundos para oferecê-lo. O Pai nos recebe com Jesus e depois oferece-nos o mesmo corpo e sangue de Cristo para a nossa redenção, para a nossa comunhão e para a nossa redenção. Caríssimos irmãos e irmãs, que alegria imensa poder comungar. Poder comungar com frequência e assiduidade, mas poder comungar com as devidas disposições. Nós nos tornamos concorpórios e com sanguíneos de Cristo. E o seu sangue nos lava de todo o pecado, de todas as manchas, daquilo que desagrada a Deus, para que possamos morar na sua casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto